Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Guto, do canal Cronosfera, onde ele está falando de Eichi... É. 5 animes Eichi que valem a pena assistir, beleza? E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Ai, gosto muito dos seus vídeos. Não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! E a reita já sabe o esquema. Espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho, me dando visualizações. E depois disso, você se levanta e vai dar uma nadada com um tubarão. É, o nome da espada eu acho que ninguém sabe, né? É Black Shark. Ui, 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 ui. Então, sem mais enrolação, sem demora, bora para o que interessa. Vamos ver esse vídeo aqui e vamos ver se esses 5 animes Eichi aqui que estão na lista do Guto, se eu já vi também. Bora ver. Alexandre Mária. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Eu senti até uma tontura aqui porque eu tava gravando ultimamente de óculos escuros, eu gravei agora com esse óculos claro aqui, essas duas 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 duas. Pra falar hoje sobre eles, sobre animes Eichi, que valem a pena. Talvez valem a pena. Eu tô até pensando já se esse vídeo tá valendo a pena, mas vamos prosseguir. Vamos ver, vamos ver. Cara, um tempo atrás eu comentei sobre animes Eichi no geral, sobre... Na época que você tava lançando o Fire Force, né? Esse vídeo aqui em cima, sobre o anime destruído pelo Eichi, discutir nele também se Eichi destrói anime por si só. E nesse vídeo você tem alguns exemplos de animes que eu acho que, mesmo tendo o Eichi, conseguem utilizar bem o Eichi dentro da história. Tem outros animes também que tem um pouco de Eichi, mas não é tão agressivo. Faz parte ali da sensação que o anime quer te passar. Às vezes da discussão do próprio anime. E eu acho que ele não é tão preto no branco como era Fire Force, no caso de Fire Force, o Eichi simplesmente se você excluir ele da história, não mudou absolutamente nada. E ainda é só um Eichi ofensivo à toa. Por isso trouxemos hoje aqui uns que talvez valem a pena. Sei que deve ter gente que discorde até mesmo desses aqui, mas vamos conversar. Nesse momento eu acho que esses valem a pena. Animes no completo, na sua realização no geral, valem a pena mesmo tendo esse Eichi. Mas quem sabe, no futuro, uma ideia mude. Não sei, vamos vendo como é que a vida prossegue. Primeiro de todos. Aquilo aqui é um anime que eu já fiz vídeo só sobre ele. Um vídeo falando sobre o anime. Muito maneiro desse anime. E ele é um anime muito vivo, por assim dizer. É uma sociedade fascista completamente destruída, governada por algumas pessoas, que mandam e botam todas as pessoas, as outras pessoas que não são elite, lá pra baixo. Aí tem a escola, que é governada pelas pessoas que têm os trajes especiais, os uniformes Goku, os uniformes que têm estrelas, etc. E as pessoas que são civis comuns, que não têm acesso a isso, são um lixo, basicamente. E aí o protagonista vem pra buscar vingança e descobrir quem matou o pai dela, se envolve num monte de treta, um monte de briga, e acaba encontrando um uniforme especial. E esse uniforme se transforma, né, vira uma roupa especial, assim como a das outras pessoas, quando ele bebe um pouco de sangue dela. E aí, geralmente, rola muita exposição física, principalmente no momento de transformação e pós-transformação. E tem muitas discussões pela internet sobre o significado disso dentro de Kill la Kill. Principalmente porque ali no começo dos episódios, ela rejeita, ela tem vergonha daquela situação, ela tem vergonha daquela exposição, e por isso a roupa não tem poder, quase nenhum. Tipo, ela fica muito fraca, quanto mais vergonha ela tem do corpo dela estar à mostra. Então tem gente que acredita que essa seja a discussão inicial ali da situação, e que o anime por si só, no grande geral, fale sobre puberdade, seja o tema principal da obra, puberdade. É. Porque ela é uma garota que tá vivendo ali a fase de amadurecimento, redescobrindo, tentando entender o que aconteceu no passado dela. Ela encontra pessoas da idade dela, ela tem as ligações com ela, tem que perder sangue pra se tornar mais forte, portanto, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais adulta. E a própria aceitação do corpo dela, quando ela entende que ela não tá ali pras pessoas ficarem olhando, etc., ela fica mais forte, mesmo com o corpo dela estando exposto. Cara, na moral, se você não gosta muito de X, não assiste esse anime, porque realmente tem bastante. Eu lembro que eu assisti, não por causa do X em si, mas foi por causa da comédia do início do episódio. Eu achei muito engraçado esse anime, cara. Eu achei muito maneiro. As cenas de luta são muito frenéticas, são muito boas, são muito fluídas até, mas realmente tem bastante X. Se você não gosta, não assista. E querendo ou não, o tema principal do anime é sobre roupas. É, é isso mesmo. Tem coisas relacionadas a spoiler, mas tem o grupo dos nudistas, pessoas que eram contra o uso de roupa, porque as roupas têm um significado muito forte e intrínseco. Com os spoilers, as roupas que vieram e dominaram os seres humanos, eles são diferentes, os seres humanos são diferentes do resto dos animais, por conta do uso da roupa. O que diferencia a gente dos outros animais é só o uso das roupas, o quanto a gente perde da nossa essência como animal, como ser vivente, por conta de roupa, por conta dessas coisas. Então eu acho que faz até um tanto de sentido o uso ali dentro de Kill la Kill. E o anime mesmo questiona se isso faz sentido ou não. E ele joga bola pra você em vários momentos, e aí você discute, você pensa, você reflete. Golden Boy usa o Echi de uma maneira meio... Como que eu posso dizer? Ela é meio complicada, porque ele usa o Echi te fazendo reprovar o uso do Echi e te fazendo acreditar que aquele anime é pior. Te fazendo pensar que as pessoas que consomem aquilo, as pessoas que criaram aquilo, são pessoas que não estão pensando muito na mensagem. E depois ele subverte isso. A gente começa ali... Esse eu não conheço. Ele tá andando de bicicleta na rua, ele é atropelado por uma moça, e aí na hora que ele vai olhar pra moça, ele olha... Ela de baixo em cima, olha todos os detalhes do corpo dela, fala, nossa, olha só, que mina não sei o quê. E aí ele vai trabalhar na empresa dela, não sei o quê, lamba privada. Tem sempre algumas coisas específicas, assim, de perversão relacionada ao Echi, que faz você voltar um pouquinho pra trás. E aí, por causa desse step back, você pega e joga pra frente de novo na hora que ele tem alguma conclusão. Na hora que ele tem alguma progressão, alguma mudança, justamente pra mostrar que a sociedade e o mundo trabalham de maneiras diferentes. Ele não precisa ser sempre aquele cara estudioso, absurdo, que passou na maior faculdade do mundo, que saiu do curso e que quer viver e aprender. Ele também é um ser humano com seus desejos. E é um ser humano engraçado. Só que é meio reprovável o que ele faz. Porque ele não é um cara completamente perfeito. Mas ele é muito bom em outras coisas. Então eu acho que é interessante. E questionando ou não o uso do Echi, é um anime que é muito bom de se assistir. Tem um vídeo também sobre ele aqui no canal. Só olha essa câmera, cara. Nossa. E tem um anime que é meio eti padrãozão de temporada, que passa muito pros adolescentes assistirem. E meio que ficou meio pra baixo. Eu assisti ele, achei interessante. Por conta da temática, que é Shimoneta. Shimoneta se passa no universo, né, no Japão, em que todas as coisas relacionadas ao mundo sexual foram proibidas. Filmes, imagens, fotos, tudo. Não, esse eu não conheço. Todas as pessoas têm uma pulseira, um colar, que apita caso o seu nível de libido suba. E aí você vai preso. Porque repressão total de sexualidade por conta do Estado. O Estado... Cara, tem um filme que eu já vi, eu não lembro agora qual o nome do filme, que é mais ou menos essa temática aqui. A pessoa, ela é proibida de ter sentimentos, né. Porque foi visto que as pessoas terem sentimentos de raiva, de alegria, de felicidade, de tesão, de tal, aquela coisa, era desgraça do mundo, por assim dizer. Então eles meio que fizeram uma pílula ali, especial, pra meio que abaixar essa libido, por assim dizer, esses desejos humanos, e fazer com que eles ficassem um pouco mais, como eu posso dizer, robóticos. Claro que não vão se transformar em robôs, mas ficam as pessoas meio que sem vida, assim, aquela coisa assim. Então ele falando isso aqui, meio que me lembrou esse filme. O cara, ele é como se fosse um padre até. Eu esqueci o nome do filme agora, mas é muito maneiro. Eu acho que eu vou assistir esse anime aqui por causa desse filme. Eu achei muito interessante. Trancou tudo, e as pessoas não podem ter expressões sexuais. Não importa quem seja você. E aí tem um grupo de terroristas, que basicamente tentam levar a perversão, tentam espalhar as coisas pra... Calcinha na cara? Como assim, cara? A sociedade volte assim como ela era. Ai, caraca. Basicamente foi reprimindo, 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 e agora as pessoas sequer sabem o que existe no mundo sexual. E quem sabe é criminoso, quem sabe é sujo, quem sabe tem que esconder que sabe. E aí esses terroristas vão espalhando as coisas, vão falando palavras sujas, piadas sujas, né? Shimoneta, o significado Shimoneta, o título lá, não sei o quê, é gosto de contar piadas sujas. Se eu não me engano, Shimoneta significa piada suja. E a terrorista principal conta um monte de piada usando os termos pra se referir às partes sexuais, sempre tentando manter o clima muito engraçado, muito subversivo, por conta daquela sociedade repressiva nesse campo. E eu acho que o uso do E.T. nesse anime, que discute a existência da sexualidade num mundo onde aquilo foi apagado, eu acho interessante. Principalmente porque tem um personagem muito importante ali, que é a garota exemplo, a garota exemplo do Japão, que todo mundo olha, é uma garota pura, incrível, maravilhosa, que é filha da ministra e não sei o quê. Ela é uma pessoa que instituiu esse sistema de repressão sexual e que mantém esse sistema funcionando. E ela simplesmente não sabe sobre o mundo sexual, sobre todas as coisas. E ela tá despertando esses desejos porque ela é uma pessoa que está chegando na etapa, na fase de despertando isso. Então entra em discussão o tema junto com o uso das imagens e tuf. Acho que é interessante, acho que é interessante. Tem algumas coisas ali na anime que, né, mais um uso no geral, acho válido, acho válido. Por enquanto. rapaz, eu queria entender esses caras que são, né, desses países aí, tipo Japão, China, sei lá, até as séries também, tem umas séries que a minha esposa gosta de ver, tal de, caraca, esquecendo-me agora, eu acho que é, ai caraca, Dorama, a gente fala, que é meio assim, até os animes assim que eu vi, geralmente o protagonista, ele corre de mulher. Quando eu era adolescente, eu não entendi isso, e eu pensei que ia entender depois de adulto, mas eu ainda não entendo isso, mas é, né, é, né, é, né, né? O outro que é totalmente bem utilizado, eu diria que talvez o mais bem utilizado de todos esses aqui, é Shoko Kikinossoma. Shoko Kikinossoma é um anime de culinária, né, tem o Soma, também não conheço esse. que tava lá cuidando do, do restaurantezinho, e ele entra numa, numa escola muito braba pra cozinheiros, enfim, cinco temporadas já, dele cozinhando e aprendendo mais coisas. Eles utilizam o Etch em momentos de, momentos que os personagens vão provar comidas, os jurados, outros alunos, eles mesmos enquanto cozinham, e eles se sentem tão maravilhados, pelo gosto, que às vezes eles acabam usando um pouco de Etch, justamente pra passar essa sensação, porque não tem como passar audiovisual, um audiovisual tá te entregando um vídeo e um som, não tem como te passar um gosto, você não tem como imaginar, como será que tá gostosinho, aquela pipoquinha que o, tem o ovo mexido que ele faz. Como é que você imagina que o ovo mexido tá gostoso? Hum, ovo mexido, você pensa o gostinho de manhã, e só. Mas não, ele te mostra ali, a pessoa tendo a sensação de, estar comendo o ovinho mexido mais gostoso da vida dela. Ela caída no mundo, assim, pá, se sente, se sente nua, despida, naquele mundo totalmente diferente, com um monte, várias situações diferentes, um monte de anjo jogando mel por cima dela, quando a pessoa tá comendo um negócio com mel. Eles ilustram essa sensação, do absurdo, de você não conseguir descrever exatamente o gosto, que você tá sentindo, mostrando um mundo diferente, do jeito que aquela pessoa foi tomada por aquele sabor. E eu acho isso interessante, porque consegue, de alguma maneira, dialogar com a pessoa, e te colocar numa situação diferente. E não é diretamente relacionado ao lado sexual, as pessoas não tão ali sem roupa pra, olha só, olha a curva, não, só por, ela está deitada numa banheira de mel, e tem as abelhinhas, depositando mais mel, e aí tem o mundo com as carnes, umas cebolas, maravilhoso. E por último, o que a gente já comentou outras vezes, Monogatari, que é um dos animes que eu mais gosto, tenho certeza que depois desse vídeo, vão surgir pessoas falando disso. Ah, olha só, falou do E.T. de Fire Force, mas não, Monogatari, é porque tem o E.T. o E.T. bem dirigido, o E.T. conceitual, e realmente, claro que eu acho que tem alguns momentos que Monogatari vai, vai de um jeito meio errado ali, pra expressão do E.T., mas na maioria das vezes, e no bom uso dele, chega a ser impressionante quando você repara, quando você para pra analisar. Tem uma cena específica do começo lá, do episódio 2, se eu não me engano, que é a Senjogahara tirando a roupa. Resumidamente, ela tá num quarto junto com a Araragi, que é o protagonista da história, tá lá junto com ele, e ela vai tirar a roupa do nada na frente dele, e ele fica meio desconfortável, ele olha, mas não olha, e aí mostra ela tirando mais um pedaço da roupa, aí mostra um pedaço do corpo dela, não sei o quê, ela tira, tipo, ele vai construindo um clima que ele fica desconfortável, no canto, olhando, mas não olhando, aí ok, e aí eles vão conversando no meio dessa história, ele vai falando, não, você é exibicionista, não sei o quê, e aí fala, não, não, aí depois você entende que ela tá tirando a roupa, e que ela tá botando roupas e tirando o tempo todo, porque ela não consegue vestir roupas, por conta de uma coisa que aconteceu no passado dela, ela não tem peso, então qualquer coisa que esteja no corpo dela, fica muito pesado, e na hora que tem essa virada, na hora que você, você entende, tipo, quebrou aquele clima de desconfortável que tava sendo construído ali, e muda pra um clima de, puta, é verdade, tipo, por que que eu tô aqui no canto, não sei o quê, ela só tá sofrendo enquanto ela tenta colocar uma roupa, por conta da situação dela, outra personagem é a Hanekawa, que é uma das personagens que eu acho que mais aparece em parte do corpo dela, principalmente porque, ela tem uma segunda Hanekawa, Hanekawa é aquela garota semi-perfeitinha, que é muito inteligente, que faz tudo pras pessoas, que é muito bondosa, só que dentro dela, tem a outra Hanekawa, que é a Kuro Hanekawa, que na verdade tem cabelo branco, que é uma gata, parece um Kurama, um Kurama lá do Yu Yu Hakusho, é o que a Hanekawa esconde, ela é aquela personagem que não tá muito lá e pras coisas, ela é uma personagem que está segura dos seus atributos físicos, e usa isso, e expõe eles, ela é basicamente a pessoa que a Hanekawa esconde dentro de si, é o que ela tenta reprimir ali no cantinho, se tornou uma personalidade, ganhou uma personificação e sai, e quando ela sai, ela expõe todos os sentimentos, todas as coisas que a Hanekawa não consegue mostrar, e aí eles usam recursos para mostrar a sensualidade da personagem, para mostrar a parte do corpo dela, que a Hanekawa normal não teria coragem de mostrar, embora ela queira, e depois tem todo o arco da personagem, se misturando e virando uma só, mas, eu acho isso interessante, novamente, tem outros momentos ali, que nem é, mas em usos específicos, em usos pontuais, assim, que você constrói alguma coisa de personagem, que você mostra sobre o interior dela, sobre pensamentos dela, ou sobre a própria trama, acho mais justificável e que deve valer mais a pena, pelo menos mais justificável do que o que a gente tem como padrão por aí, que é... Ishizoko Reviewers. Deixe aí nos comentários outros animes que usam Echi, que você acha que não seja tão agressivo, tão absurdo, tão destruidor, quanto muitos por aí. Claro que eu acredito que tem muitas pessoas que acreditam que todos são destruidores, a certo ponto, dá pra se concordar, mas tô trazendo esses aqui que, apesar de tudo, ainda tem boas mensagens, boas histórias, boas coisas, bons desenvolvimentos. Tchau. É isso, mitos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu gostei demais aqui dessa lista do Guto, embora eu não conheça do primeiro, quer dizer, eu conheço só o primeiro, que é o Aquilo Aquil, que eu falei, que eu gostei demais, os do segundo pra cá eu não conheço nenhum, mas eu achei interessante a história, talvez eu veja um desses aqui, quem sabe, enfim, só que tudo bem escondido, senão a mulher bate. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vou deixar o link desse vídeo na descrição do vídeo pra vocês ir lá, deixar o like pro cara que ele merece, tá bom? E não se preocupe que eu vou trazer mais vídeos pra vocês, finalmente a internet voltou, lenta, mas voltou, tá bom? Então é isso, só aguardem. Muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, eu vou ficando por aqui, se cuidem e valeu! se inscreve no canal do Negão, é o melhor que você faz, a espada dele é forte demais, a espada dele é forte demais, a espada dele é forte demais, a espada dele é forte, e aí